Ôi, 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 ôi Peita, é uma metrada dos bailes, só mandelão Bora começar Só couro, só putaria Quem tá tocando desse lado aí? Quem tá fazendo barulho aí? Quem é? Fala E aí Bruno e PZS, porra! E aí Bruno e PZS, porra! Vamos de puta, southeast, YouTube Vamos de puta,uba Vamos de puta, vamos de puta Finalidade era fico em casa, mas me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda, fazendo rir Soltaram até rojão porque o Bruninho vai tocar Mandela É fogo no balão, é garrafa pro ato e sarrada nela É fogo no balão, é garrafa pro ato e sarrada nela É fogo no balão, é garrafa pro ato e sarrada nela Bota, 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 bota Quem tá casando ficar em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora Pode preparar ela que tu vai balançar Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela Vai balançar, 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 perereca Vai balançar, 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 balançar Vai balançar, 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 perereca Vai balançar, 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 perereca Bandido, envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito E a putaria chama o Leandrinho que o DJ Bruninho te faz um convite E a putaria chama o Leandrinho que o DJ Bruninho te faz um convite E a equipe Mandelão, convida que ela não resiste E a equipe Mandelão, convida que ela não resiste E a equipe é pra não ir 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 Eu vou fazer com a calo que o cavalo vês goégo vai Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, 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 cavala Cabe o chê tá na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala, cavala, cavala Vem cavala, vai cavala, 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 cavala Cabe o chê tá na minha vara Bote essa bomba pra estourar aí de sempre unir o PSS Que na vez que for, acerto Posso te porrar, posso, posso te porrar Senhoras e senhores, boa noite E a putaria vai começar Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Bruninho em PZS Se você não conhece, vai conhecer A partir de agora, tá? E aí Bruninho em PZS, vamos mostrar Como bons trabalham Aê seus filhos da puta Enquanto você copia Eu como a sua tia E aí Bruninho em PZS